O casado solteiro O casado solteiro Mas é um doutor gentil com o celular na mão Pra sair a gravação e sapeca em todo lugar Olha no meu padrão, pelo jeito é fazendeiro Que esse daí tem dinheiro que compra a qualquer lugar Esse homem tem dinheiro e eu digo assim Não peco, é pito, branco e marreco, a dupla do Ceará Anto pra ele não peco, pelo jeito desse louro Ando é a frase, meu amor, tá doido pra flagrar Tá pelo jeito do touro, já chegou essa mulher E tá chupando picolé e nós bota pra arrepiar E esse é doutor Xavier e eu já prestei atenção Que a cara de um barão eu conheço, olha Obrigado, meu padrão, você é homem de bem Na qualidade que tem, nunca chega pra faltar Essa aí é nota sem, além desse que é formado Tem a fazenda de gado bem ali no Tianguá Essa aqui é um formado, mas é um doutor de bem Quando o parabó tá sem, papito branco leva Ah, vem um moço de bem, e aí camarada Que essa minha embolada recebeu o que pegar Se acessa, meu camarada, pode botar na bacia Que eu como de melancia pra ver o chifal mental É que dá dano de garantia, se eu fosse uma menina Eu ficava na esquina esperando tu ir lá Mas se eu fosse uma menina, se eu fosse uma moleque Nós chupava picolé até o dia pariar Olha esse moço de fé, pique marreco cantando E esse doutor botando na tela do celular Ele se balançando, fica só com brincadeira Passa a bunda na palmeira Que é pra passar a conselha e os gurgulhos perturbar E esse aqui é de primeira, chegou um de camiseta Com ele a parada é preta quando sai pra farrear Doutor de camiseta e esse se balança a cabeça E é bom que não se aborreça quando o pinto lhe cobrar É bom que o povo conheça e esse é vereador Quando paga embolador é de cem reais pra lá Vou dizer o senhor e esta menina bonita Que a gente vê na credita mais linda do Ceará É vereador, é feita, eu digo vereador E eu vou lá, mas o senhor transfira o título pra cá Mas não é vereador, que esse é o nome de bem Das fazendas que ele tem, dá gosto, acabou com andar E esse aqui também vem, esse boné decente Dá valor, meu repente, não escuta sem pagar Chegou um doutor valente, tá vendendo picolé E só não pega no seu pé, se o senhor me ajudar Cuidado aí com a boré, por favor, saia do meio Que lugar de corno feio é na esquina por lá Agora que a perreira chegou, uma menina Que é bonita, livre e fina, só tá faltando pagar Nem é grossa, nem é fina, nem é fina, nem é grossa Com ela não tem quem gosta, por tanto que ela pisar Nem é fina, nem é grossa, nem é grossa, nem é fina Quando eu canto na esquina e eu boto é pra arrepiar Meu patrão aqui com o bim, tá chupando picolé Não engula o pau em pé, por que o homem se invasar Respeita que o seu zé que é um ronco chupador É velho, mas tem valor de meia noite pra lá É cidadão de valor, meu patrão, tô causando Sua esporra tá olhando, desculpa por eu brincar A doutora tá olhando e esse velho é bem grão fino Doido pra fazer menino de meia noite pra lá É um necrotinho, uma recém-namorador Comendo corredor, bateu o preguenta É um homem de valor, pega no caito da rita Depois que ele come tripo, se dona pra namorar E sai metendo a rita que anda atrás de namoro E essa ainda dá no foda, no jibão que ele usa Tô todo chapéu de couro, que tá com chapéu na mão Que tá com esse pau na mão Se mim botar um tostão, vai ver um pinto cantar Aqui o mano, meu baião, aquela moça donzela Só faz medo, é o pai dela e o cacete rindar Só faz medo, é o pai dela e eu não gosto desse louro Levo um cabo da vassoura pra mulher não lhe açoitar Ali ele estouro no canto que ele vai Só que ele é pai, só que ele é negro a gritar Não sei se é o meu pai e aquele velho babudo Quando chega a pagar tudo de vinte conto pra lá Esse daí tem tudo que eu já conheço Seu Zé, quando vai pro cabaré a mulher quer lhe agarrar Eu já conheço quem é e agora meu brasileiro Vou macunhar o pão dele pra ver a coisa esquentar Vendo o meu companheiro e o picolé tá vendendo Fica a gente querendo chupir um pai friar Só veio o velho dizendo, eu tinha guerreiro da rua Escolheu, boto o meu zúdio pra pincel se arrombar Acabote com tudo ou carteirinha bonita Se eu fosse uma cartita eu fui até furar É ainda cara bonita, eu digo sem absurdo E é melhor tu botar tudo pra ver a mão perturbar É melhor tu botar tudo, deixa isso camarada Que homem é bem sem nada, que é pra mulher não tomar Tá certo meu camarada, e a menina tá gravando E é pinto branco, cantando verso nesse ará A menina tá gravando e ela é bonita e decente E eu sou um raio sem dente feito, pareço o ará Ela é bonita e decente com o capaceito na mão Não bota no coração pro marido me matar Com o celular na mão e o vereador filmando Fica uma rap cantando e a doutora repagar A doutora tá pagando, botou a nota de cico Em contoria eu não brinco, Deus me livre de brincar Mas vamos fazer a fita, muito obrigado Esteca o dinheiro de mulher, eu já ganhei dois milhares Muito obrigado mulher que tem dinheiro no bolso Tá na erenda e do almoço, ainda sobra pro jantar Ela me deu do almoço, tomara que seu marido De ter cinco e dez vestidos, toda vez que lhe beijar Tomara que seu marido enche o bolso de dinheiro De noite lhe dê um cheiro, quando ele for se deitar Vem cá meu companheiro, aquele pago porque pode Só o tamanho do bivote, faz o pão que quer virar Padrinho, diga, se pode me botar qualquer dinheiro Pra mim comprar um pandeiro, que ele esquece e acabar Vem cá meu companheiro, dê aqui a minha ajuda Que mamãe tá barriguda, foi você que dormiu lá Minha mãe tá no churro, toda errando na budega E eu me casei com uma cega e a porra quer matar Ele puxando o pé do que botou a mão no bolso Esse negócio nos cagou, esse é dinheiro que vai dar Colocou a mão no bolso, já chegou esse negão E agora presta atenção, e o que gado que ele dá E daí meu padrão, e esse aí é motoqueiro Também caça é dinheiro, tá caçando que leva Vem ali gente, faz tempo que eu tô aqui Faz tempo que eu vi ali, a senhora não vem pagar A poeira cobrir, o piso tá melhorando Mas o sol tá chegando e eu tô quase pra parar Com a regra eu tô falando, calma aí meu brasileiro Que é o porro do dinheiro, ainda pode chegar Me sente companheiro, e onde é que você anda? Que você ou já que manda os artistas pra pular Doutor da papaganda, e agora vem um artista pra pagar Os dois corquistas, muito obrigado, eu vou dar Agora eu vejo um artista, passou uma moça Sozinha, parecendo uma rainha do reino de cultivar Segure camaradinha, que é aquele saferê Com brinquinho na orelha, as moças querem rasgar As cantiga feia, ou se brinca na orelha Se tu chega na cadeia, faz os pés litoral É ouro que não marei, e a doutora tá olhando E o capa tá esquentando, um xis pra derrear A doutora vem chegando, e aquele mascarado Dando, me deu um trocado, e o cão é que recobrar Eu tô perto do meu lado, e aquele de outra banda E eu não faço propaganda, mas deixa o senhor gravar É quem é que manda, e esse tá aqui de chapéu Se ele não for pro céu, me lasque, não vou lá Esse homem do chapéu, celular, está na mão Célula bolsão, esse aí é bom, cheio do cão Pra fazer a gravação, tá no primeiro lugar É Vicente, meu padrão, chama esse moço de trás Pra me dar 15 reais, pra me poder escutar É Vicente, meu rapaz, aquela moça tá ali Eu quero dizer aqui, eu aqui, ela ali, ela ali, eu aqui Mas nada dela ajudar A poeira subi, chegou a do Toto Leque Não tem o banco no beco, mas tem o do Ceará Mas não tem nada com o beco, e essa moça inteligente Mandou amarrar os dentes do marido, não tu mais Essa moça é decente, aqui eu sou solteiro Que hoje o dia inteiro, eu ia lhe perturbar Eu digo, meu brasileiro, e aquela que tá olhando Doutor, eu fico gravando, que a coisa vai melhorar Doutor, eu tô frazando que eu tenho a cara feia E eu tenho medo de ver se a senhora se zangar Eu tenho medo de ter, mas de ela não tenho não Passa aí a gravação, deixa a contiga rodar Passa aí a gravação, que é o pico e o cardíaco É um feio bonito, mas dá pra você gravar É um feio bonito, mas não tem nada com feio Que eu canto sem aperreio e deixa a morena gravar Ainda não tô no meio, chegou, eu fui de trás Vamos ver o que ela traz, que os artigos é popular A idade tá meu rapaz, eita lá pra de morena Que até a morte tem pena, num dia que eu vim buscar Deixa aí essa morena, tá vendo aquela brantinha Nem é tua, nem é minha, é do pai a carinha Para camaradinha, mas me diga brasileiro Calma aí meu companheiro, que agora eu vou ajeitar É verdade companheiro, que eu só canto desse jeito Que eu só canto, sem defeito, que é pra ninguém criticar Não é mulher de prefeito, calma aí meu camarada Chegou uma deputada, só bota pra retorar É tempo camarada, que eu vê ela aqui Mas também não vê aí, mas aí ela ainda vira Faz tempo que tá ali, mas ele tá se ajeitando Na mão reta, procurando cinquenta pra me deixar A doutora vem apagando, bate aí qualquer dinheiro Que eu mesmo mandei no cheiro, mas seu esposo lhe dá Chegou um brasileiro, e eu digo nessa cultura E o cabra da prefeitura, e olha acabou de chegar O cabra da prefeitura, essa aí é nota 100 Nunca pagou a ninguém, mas aí nós vem pagar Ele é branquedo também, e eu digo assim Meu camarada, e a culpa é embolada E o senhor pode escutar Esse outro camarada, é esforado na palmeira Esse negócio na traseira, mas tá doido pra cochar Tem nada com palmeira, que é doutor, que tá gravando E o marido cutufando, mulher vai logo pagar A festa tá melhorando, é ela gravando a gente Que a festa é de repente, daqui hoje no lugar E eu quero dizer a que é de aquele que tá na frente Que a marca barrando os dentes pra limpo e não se arrancar E essa passando na frente, vai levando uma sagola Bota em cheque ou bota em bola, o importante é pagar E o juiz hoje em bola, e a morena tá gravando E eu aqui só pensando, onde é que ela vai botar O pinto eu vou encerrando, que eu não vou cantar mais não No seu forno, nem ladrão, o palhação tá sem ganha Quem é que é meu patrão, mas o porro tá pagando Você tá se arrombando, na hora que vai parar Olha essa que repassando, que chegou aí na frente Tá escutando, de repente, também represtigiar Essa morena vareta, e ela tá aqui gravando Faz tempo que eu tô olhando, e ela vai pular de lá Faz tempo que eu tô olhando, e elas prestem atenção Uma máquina e um avião, e eu só de admirar Bota o ataque, meu patrão, você lera em todo canto E eu diga, se garanta, na hora que precisar Aí, Espírito Santo, isso aqui é brincadeira Todo poeta de cera tem a festa pra acessar Beste a brincadeira, e ele lera em todo canto No bato, e Espírito Santo, tá onde você pra agarrar O que é que é isso?